A Palavra de Deus tem um versículo muito importante que diz Mulher virtuosa, quem a achará? Aquele que a encontra, encontra uma coisa boa, porque o seu valor muito se excede aos rubis e eu posso acrescentar as joias raras. Nós estamos no mês em que comemoramos o Dia da Mulher, o Mês Internacional da Mulher, e eu aproveito esta oportunidade para falar com todas as famílias, com o marido, com a esposa, com os filhos, e dizer que verdadeiramente as mãos que embalam o berço, embalam o mundo, já dizia Abraham Lincoln. Meus amigos, nós temos na história sagrada mulheres que marcaram época. Nós podemos nos lembrar de Dorcas, nós podemos nos lembrar de Débora, nós podemos nos lembrar de Maria, mãe de Jesus, aquela que foi a protagonista do maior acontecimento da história da humanidade. Mas se nós olharmos para a história moderna, nós iremos encontrar mulheres que mudaram a história do mundo. Por exemplo, uma pastora chamada Aimee Sempre Macpherson, que foi escolhida como uma das 100 personalidades do século passado pela maior revista norte-americana. A mulher tem o seu lugar extraordinariamente belo na história, na história da Bíblia, na história do dia a dia, porque a mulher, ela é filha, ela é esposa, ela é mãe, ela é educadora. E realmente, nesse mundo moderno que nós estamos, compete muito mais a mulher do que até o próprio homem a educação dos filhos no lar. Parabéns, a mulher brasileira. Parabéns a você, mulher, pelo Dia Internacional da Mulher, por este mês que a homenageia. A mulher merece receber, sim, todas as nossas homenagens. Que Deus te abençoe, minha prezada irmã, minha amiga, minha companheira. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deus te abençoe,TIgo